Alô meu parceiro Andrezinho, traz uma cachaça aí, bora beber, essa vai pra todos os cachaceiros do meu Brasil, recebe-lhe sabói, forró de responsa, ao vivo. Vai bebinho, vai bebinho, clude na cintura dela e dança esse forrózinho, vai bebinho, vai bebinho, com Billy Sabói, o bebim fica doidinho. Eu disse vai bebinho, vai bebinho Doide na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com Billy e Samoy, o bebinho fica doidinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró A caixinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado Dançando com as minas, olha só seu rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró A caixinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado Dançando com as minas, olha só seu rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama a atenção Quando chegar no baile, ele é a sensação Bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que resista no bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama a atenção Quando chegar no baile, ele é a sensação Bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que resista no bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Faz mais um aí meu parceiro Tome cachaça Essa é pra tocar em todos os bares do meu Brasil Vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró Caixinha de mer, ele não quer dança só No meio do salão, o bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só, sou rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró No caixinha de mer, ele não quer dança só No meio do salão, o bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só, sou rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile, ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile, ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o bebinho e o sabão e o bebinho fica doidinho Disse vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o bebinho e o sabão e o bebinho fica doidinho Itdivulgações.com.br Haha, você pensou, hein? Pensou errado Eu? Ficar em casa? Na sua prensa nem pensava Eu vou pra balada Eu quero é farra Você pensou que quando eu te perdeci a sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bancadão Você pensou que quando eu te perdeci a sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bandeirão Bebendo com as amigas, mulherada do lado Curtindo e dançando com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Bebendo com as amigas, mulherada do lado Bebendo e curtindo com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Isso é mili, sabor e forró e esponça ao vivo Itdivulgações.gol.br A marca que faz o som acontecer Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição, tô na balada Curtindo forró e bandeirão Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição, tô na balada Curtindo forró e bandeirão Bebendo com as amigas, mulherada do lado Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Feliz com as amigas, mulherada do lado Bebendo e dançando com a estatal empolgada Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, bebendo todas com a mulherada Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Música Se você gosta de forró, sente uma pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente uma pancada, tome Tome, 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 pancadão Se você gosta de forró, sente uma pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente uma pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você quer curtir uma lapada de forró Não bota pra noer, se liga só É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçaboy, chega aí, vamo dançar Se você quer curtir uma lampada diferente Não bota pra moer, bolar com gente É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçaboy, chega aí, vamo dançar Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e desce, desce o engado Eu sou meio envolvente, bota no pra sacudir Com Beliçaboy, chega aí, vamo curtir Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e desce, desce o engado Eu sou meio envolvente, bota no pra sacudir Com Beliçaboy, chega aí, vamo curtir Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrózão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 pancadão Ô, negócio bom, hein? E dê divulgações ponto com ponto BR Alô, Sardinha Produções, tamo junto, hein? Se você quer curtir uma lapada de forró Não bota pra moer, se liga só É o novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçaboy, chega aí, vamo dançar Se você quer curtir uma lapada diferente Não bota pra moer, colar com a gente É o novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçaboy, chega aí, vamo dançar Eu tô contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir Com Beliçaboy, chega aí, vamo curtir Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir Com Beliçaboy, chega aí, vamo curtir Se você gostar de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gostar de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 farradão O negócio é bom, hein? Isso é a bilição, é forró de responsa, ao vivo Alô garçom, faz mais um uísque aí pra nós, hein? Que hoje eu quero beber Isso é a bilição, é o vivo Forró de responsa Por você eu me apaixonei Você é tudo o que eu sonhei Não imaginava gostar de alguém assim O destino trouxe você pra mim Estou vivendo um grande amor Que gostou meu coração Nunca amei ninguém assim Me entreguei de vez nessa paixão Quero construir uma história de amor com você E pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lar Caminhando de mãos dadas como dois apaixonados Prometo te amar, meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida A vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Uh, 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 uh Estou com você, e pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lado Caminhando de mãos dadas como dois apaixonados Prometo te dar meu amor, te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você, cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer, prometo te amar meu amor, te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você, cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Vou fazer valer Alô paixão Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela Faz a gente chora Tá difícil de esquecer você Meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei que você ainda pensa em mim Quero Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonada Rosilene Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto é teu nome que eu chamo Rosilene Rosilene Oh paixão Fala comigo bebê It divulgações ponto com ponto BR Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela Faz a gente chora Tá difícil de esquecer você Meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Rosilene Sei que você ainda pensa em mim Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonada Rosilene Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto é teu nome que eu chamo Rosilene Por você ainda estou apaixonada Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto é teu nome que eu chamo Rosilene Rosilene Glorom Susse Grita-se Mo so Olha nós aí hein Ele saboeia o f soit Ô...o bicho bruto Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Fui pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto coração o que vou fazer Dá um tempo solidão, senão eu vou me enlouquecer Te amo, te amo, te amo, vou gritar pra todo mundo que amo você Faria tudo pra te ter de volta, ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo, dói fingir que te esqueci Relaxa, eu tô bem, só não tô feliz Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Fui pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto coração o que vou fazer Dá um tempo solidão, senão eu vou me enlouquecer Te amo, te amo, te amo, te amo, vou gritar pra todo mundo que amo você Faria tudo pra te ter de volta, ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo, dói fingir que te esqueci Relaxa, eu tô bem, só não tô feliz Ei, 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 ei Eu entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brinco Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perdi no meu coração Nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Não adianta chorar Eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você Foi tudo em vão Foi tempo perdi Arrependido agora quer voltar Eu não te quero mais Hoje eu amo outra pessoa Eu sinto mais no volta atrás Eu me entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brinco Quantas vezes eu te perdi Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perdi no meu coração Nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Hoje eu amo outra pessoa Desculpa, você me perdeu Oh, paixão Acaba não, mudão Se acabar, acaba Não encaixas que eu quero morrer Itedivucações ponto com ponto BR Desce mais um aí Meu amigo Nemas Eu me entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perdi no meu coração Nosso amor acaba aqui Eu não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Não adianta, chora Eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você Foi tudo em vão Foi tempo perdido Arrependido agora Quer volta Eu não te quero mais Hoje eu amo outra pessoa Desculpa, mas não volta atrás Eu me entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você não quis saber Perdi no meu coração O nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Ou ouh 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 ouh? Ouh ouh ouh? Há tanto tempo quero te amar O seu amor quero conquistar Faço de tudo pra você perceber Que eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em teus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu princípio encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu princípio encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Alô, meu parceiro Rod Silva Que canção linda, hein, cara Tamo junto E dê divulgações ponto com ponto BR Há tanto tempo Quero te amar O seu amor Quero conquistar Faço de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em teus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu princípio encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu princípio encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Não quero um Não, não, não Não, não Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? Vamos falar de amor com o Bíblio Sabor! Ô paixão! Alô Goiás, hein? Tô chegando, papai! No meio da madrugada, escuto o meu telefone e toca Atendo, digo alô, quem é? Não quer, confessa Escuto bem baixinho o som da sua respiração Confessa, eu já sei quem é, você não me engana não Por que que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim o que aconteceu Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? No meio da madrugada, escuto o meu telefone e toca Atendo, atendo, digo alô, quem é? Não quer, confessa Escuto bem baixinho o som da sua respiração Confessa, eu já sei quem é, você não me engana não Por que que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim o que aconteceu Porque tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? Por que tá me ligando tão tarde? Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? Confessa que me ama e que está com saudade Quem chegou aí? Quem chegou aí é Beliçaboy Bota no pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É Beliçaboy, tocando nos faredão Chama a menina Isso é Beliçaboy Porra de esponça ao vivo É pra tocar nos faredão Alô meus tocantes É pra estourar, hein? Aqui o coro come Beijar na boca Sobe e desce Quica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Sobe, sobe e desce Quica, quica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Quem chegou aí? Quem chegou aí? É Beliçaboy Bota no pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É Beliçaboy Aqui o coro come A pegada é bruta Bota pra moete Arrocha o nó Tinga lagatinga Da guitarra dos moleque Macharada, pira Mulherada, enlouquece Tinga lagatinga Da guitarra dos moleque Macharada, pira Mulherada, enlouquece Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Sobe e desce Quica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Sobe, sobe e desce Quica, quica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Quem chegou aí? Quem chegou aí? É Beliçaboy Bota no pra sacudir Comenta o som do gráfico Curte só o pancadão É Beliçaboy Tocando nos paredão Eu disse Quem chegou aí? Quem chegou aí? É Beliçaboy Bota no pra sacudir Comenta o som do gráfico Só o pancadão É Beliçaboy Tocando nos paredão Música 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 A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão tão curtindo de montão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão A galera tá curtindo e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A onda do Romero chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão tão curtindo de montão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Só que não, só que não, eu não sou esse cara que você tá pensando não Só que não, só que não, meu negócio é balada, curtição Quatro da manhã e você me ligando, será o que aconteceu? Já fiquei preocupado, pensando no bobagem, será que é sacanagem? Pelo amor de Deus, eu te atendo e você já vem me dizendo Que eu sou tudo aquilo que você sonhou, que foi tão lindo e que eu fui demais Que eu sou aquele anjo enviado por erro, mas como assim? E o que você tá falando? Você tá me confundindo com outro rapaz A gente só ficou sem essa de amor, eu nem uso retrovisor pra não olhar pra trás Só que não, só que não, eu não sou esse cara que você tá pensando não Só que não, só que não, meu negócio é balada, curtição, minhas aração Só que não, só que não, só que não, não sou do tipo carinhoso que mexe com o coração Só que não, só que não, romantizo, nego, amigo, não sou desse tipo não Chama menino Alô meu parceiro Andrézinho Chama a gata pra dançar aí Ô bicho bruto Quatro da manhã e você me ligando, será o que aconteceu? Já fiquei preocupado, pensando no bobagem, será que é sacanagem? Pelo amor de Deus, eu te atendo e você já vem me dizendo Que eu sou tudo aquilo que você sonhou, que foi tão lindo e que eu fui demais Que eu sou aquele anjo enviado por erro Mas como assim? E o que você tá falando? Você tá me confundindo com outro rapaz A gente só ficou sem essa de amor, eu nem uso retrovisor pra não olhar pra trás Só que não, só que não, só que não, eu não sou esse cara que você tá pensando não Só que não, só que não, meu negócio é balada, curtição, minhas aração Só que não, só que não, não sou do tipo carinhoso que mexe com o coração Só que não, só que não, romantizo, nego, amigo, não sou desse tipo não Chama menino Alô meu parceiro, Marquinhos Lima lá do Ceará, tamo junto parceiro Chama menino Eu prometi no mar te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Encontrei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Se você me tirou do coração e eu não te tirei da mente A caixa só não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi no mar te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Encontrei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Se você me tirou do coração e eu não te tirei da mente A caixa só não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Chama, menino Eu vou deixar você ir embora Agora marcou a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, menino Isso é menino, sua boy, corrada e as conças Ao vivo Faz tempo que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece fiar e vinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Marco a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Marco a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece fiar e vinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Marco a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Marco a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora 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 Eu vou deixar você ir embora